Eu recebi uma carta mal criada de um provador do norte do Brasil Diz que eu levasse 10 nota de milo e cruzeiros novos para um desafio E cruzeiros velhos eram 10 bilhões, eu podia ir que não era frio Botei no bolso um talão de cheque, peguei o eletra e fui posar no rio De caravela eu voei para o norte, fizeram uma festa que dava arrepio De caravela eu voei para o norte, fizeram uma festa que dava arrepio Quando cheguei, dei boa noite cantando, curioso pra ver um provador do norte Com cabeça chata, não temia morte, respondeu cantando, levou de barbada Perguntou se eu tinha levado dinheiro, respondi que sim, não me assusto de nada Puxei 10 mil conforme a proposta, joguei mais 10 mil, dobrei a parada E no caminho do irmão nordista me atravessei, fiz uma encruzilhada E no caminho do irmão nordista me atravessei, fiz uma encruzilhada Cava da peste era um sergipano, puxou a viola, eu puxei também Saiu na linha, eu virei o trem, o povo rodeou, a pegada foi feia Jogou um peixe por cima de mim, por cima dele joguei a baleia A noite toda, sem repetir verso, fiz o seu pescoço saltar uma veia Ele zangado me jogou um pouco, eu bebi a água e enchi de areia Ele zangado me jogou um pouco, eu bebi a água e enchi de areia Amanheceu e nós dois agarrados, e o sergipano era bom de fato Estalava os olhos, parecia um gato, pra tomar café me pediu com jeito Fez o convite, eu não aceitei, continuei me botando defeito Dizendo aqui, tu também não toma, são 20 milhões, a trova tem respeito Eu tenho fome, mas não como nada, sem deixar primeiro o serviço feito Eu tenho fome, mas não como nada, sem deixar primeiro o serviço feito E o desafio durou 12 horas, e o bom sergipano ficou meio roubo Se perdeu na rima, quis bancar o louco, fiz ele rolar pra baixo da cama Levou uma vaia do povo presente, fiquei cantando pra uma linda dama Saltei o povo, fiz a despedida, quando tiver outro se quiser me chama E lá do norte do meu Brasil, eu trouxe o dinheiro, mas deixei a fama E lá do norte do meu Brasil, eu trouxe o dinheiro, mas deixei a fama